As linhas imaginárias das divisas de Montenegro voltaram a ser tema de debate entre os vereadores e o prefeito Gustavo Zanatta. Desde que o assunto começou a ser discutido, algumas ações já começaram a ter efeitos práticos. A Câmara de Vereadores de Montenegro, por exemplo, criou uma frente parlamentar integrada pelos vereadores Juarez Silva, Paulo Azeredo, Ari Miller e Valdeci de Castro, que vão acompanhar a situação junto com o Executivo Municipal. Um dos maiores entraves com a falta de regramento das divisas é a prestação de serviços para os agricultores. Existem casos em que a manutenção de uma estrada do interior não pode ser feita porque o Executivo não tem respaldo jurídico para isso. Justamente porque não se tem um documento dizendo onde a administração municipal pode gerir ou não enquanto poder público. A ideia é criar um projeto de lei de delimitações, também sugerindo aos municípios que fazem fronteira com Montenegro, que dê respaldo técnico para a implantação das divisas corretas entre Montenegro e estas cidades. Assim que for criado o projeto de lei, ele vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado para que se tenha o aval dos deputados quanto às linhas de divisas desses municípios. Acesse o projeto de lei, ele vai ser encaminhado para a implantação das divisas dos municípios.